O Cláudio Castro se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a segurança pública do Estado. Marília Ribeiro vai trazer os detalhes para a gente agora. Falou sobre dívida do Estado também, provavelmente, né Marília? Porque o Rio de Janeiro está entre os principais. Bem-vinda, conta tudo. Oi Evandro, boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Trezinho. Acontece que esse encontro foi com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ele encontrou os presidentes das casas separadamente. Esse encontro aconteceu nesta quarta-feira. E um dos pedidos que foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi prioridade para as pautas de segurança pública neste segundo semestre lá no Congresso Nacional. Castro fez um pedido para que houvesse uma prioridade no projeto que limita a soltura de presos reincidentes para fazerem audiência de custódia. O projeto tem como objetivo que, a partir de determinado crime, a pessoa não possa mais ir prestar essa audiência de custódia. E aí quem vai determinar qual é este delito feito pela pessoa é o Congresso Nacional. Outro assunto que foi tratado também neste encontro foi sobre a dívida dos estados. Este tratado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cláudio Castro acabou sugerindo alterações no projeto que foi apresentado por Rodrigo Pacheco no início do mês de julho, que ficou aquela discussão se esse projeto seria discutido ainda no primeiro semestre ou no segundo. Acabou que ficou mesmo para o segundo semestre na volta do recesso parlamentar. Cláudio Castro propôs que o valor de diminuição de 1 a 3 pontos percentuais possa acontecer de maneira mais ampla e não apenas com a federalização de ativos, mas também através de investimentos. E que os investimentos obrigatórios, como por exemplo nas áreas de saúde e educação, eles possam contar como abatimento dessa dívida. Segundo ele, Pacheco, que é o presidente do Senado, e o relator da proposta lá no Senado Federal, Davi Alcolumbre, sinalizaram de forma positiva para que esse debate possa acontecer. No final das contas, tanto segurança pública quanto dívida dos estados apenas no segundo semestre. Evandro. Tchau, tchau.